Oi, quem fizesse uma avaliação inicial da participação da Inermac nessa edição do Avissu e que avaliação se faz do evento, da participação da empresa? Olha, a nossa participação tem sido extremamente proveitosa, retornando de um período difícil de pandemia. Tínhamos uma expectativa otimista em relação a isso, sabíamos que as pessoas estavam ávidas por verificar como estava o mercado, as novidades, as inovações. Então, nós tínhamos uma grande expectativa e ela se concretizou. Foram três dias de muitas negociações, muitas visitas, um bate-papo com um produtor extremamente importante, que está em busca de novas soluções e alternativas, tanto para algumas questões ambientais, e é onde a Inermac se encaixa, que é a questão de soluções para algumas questões ambientais, algumas dificuldades ambientais que os produtores têm, e além disso, alinhando com a necessidade de redução de custo, nesse momento onde todas as commodities estão atravessando por um período de muita alta, então os produtores estão buscando soluções para reduzir esse custo ou buscar novas fontes de renda para otimizar o rendimento das propriedades. Então, a ideia que nós estamos trazendo para o produtor e para o mercado atualmente do agronegócio é justamente uma solução de modelo de negócio, onde o produtor alinha essa questão da solução ambiental com uma nova fonte de renda nas propriedades. Então, a partir do resíduo que ele possui na propriedade e que precisa ser tratado, a gente traz um modelo de negócio para ele, onde ele vai, além de resolver essa questão ambiental, gerar energia para o negócio da propriedade e ainda, às vezes, o excedente que pode ser comercializado gerando uma nova fonte de renda para a propriedade, além de outros benefícios, que são os benefícios com biofertilizante, a questão da energia térmica. Então, assim, é uma solução completa que vem de encontro a essa necessidade que o agronegócio dos produtores da agropecuária, os suínos e aves estão buscando neste momento. Então, a Enermac vem trazer para o produtor essa alternativa e a expectativa foi concretizada. Tivemos um volume muito grande de procura, de participação e de muitas consultas. Geramos várias propostas. Tenho certeza que o pós-feira ainda será ainda melhor, que a gente vai conseguir concretizar essas propostas. Essa questão ambiental é essencial hoje dentro do agro e acho que o público teve dentro dessa expectativa e a Enermac conseguiu passar para o público não só a importância, mas a solução oferecida. Sim, percebendo assim, pela demanda que houve de procura por esse tipo de solução, demonstra que o mercado está mais maduro, já tem ciência dessa necessidade do tratamento do resíduo, porque esses resíduos hoje podem causar um problema socioeconômico, não só na propriedade, mas até no município ou na região onde o produtor está inserido. Então, ele buscando essa solução, além de ele gerar essa fonte de renda para a propriedade, ele traz um conforto até mesmo social para a região onde ele atua. E nós percebemos que essa procura foi muito maior. Nós já estivemos em outras edições da Avesui e percebemos que das últimas versões, das realizações anteriores, para essa houve uma maturação do mercado, o mercado está mais experiente, conhecendo melhor o conceito de biogás, que é o mercado onde a Enermac está inserido. E foi muito bem recebido a proposta de modelo de negócio que nós estamos trazendo para a feira, porque a ideia é oferecer para o produtor uma solução completa, onde ele tenha toda a solução em uma empresa só. Então, isso foi muito bem aceito pelo mercado e a gente percebeu isso claramente aqui na feira, com o nível de procura e o volume de propostas que nós conseguimos gerar. Então, como eu falei, a expectativa realmente foi concretizada aqui com a demanda que a gente teve dos produtores rurais aqui da região.